Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós votamos há poucos dias aqui nessa casa o auxílio gás. Foi aprovado por unanimidade nessa casa, foi aprovado com quase todos os votos do Senado, exceto o líder do governo, e foi sancionado pelo presidente da República. E agora nós estamos aguardando para amanhã a divulgação do relatório preliminar de orçamento, onde nós esperamos que esteja claramente designados os recursos para o pagamento do auxílio gás no ano que vem, porque é extremamente necessário. Nós estamos aqui verificando divulgação que o IBGE faz sobre o número de pessoas que caiu na sua renda abaixo da chamada linha de pobreza, e esse número aumentou enormemente. A proporção de pobres que têm renda per capita mensal de até R$ 261,00 era de 11% em 2019. Em agosto de 2020, caiu para R$ 4,6,00 devido ao auxílio emergencial de R$ 600,00 aprovado nessa casa. Mas com a retirada a retirada desse auxílio emergencial subiu para 16%, o que representa 34 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Nós tivemos aqui, na discussão do Auxílio Brasil, a elevação dessa chamada linha de pobreza e linha de extrema pobreza. Isso vai incluir mais pessoas. Foi uma decisão dessa casa. E, evidentemente, vão ser necessários mais recursos. Se calcula o próprio Ministério da Economia em R$ 10 bilhões. Eu acho que essa casa tem que ter clareza que é necessário aprovar esse aumento de recursos para o Auxílio Brasil no próximo ano, e que é necessário também garantir o auxílio gás. Porque nós não podemos concordar que milhões de brasileiros hoje estejam mais preocupados em catar galho de árvore para fazer a sua comida, madeira, resto de construção, do que de garantir renda através de um emprego, de um trabalho. Nós precisamos dar dignidade às pessoas. Nós não podemos agir como age o governo Bolsonaro, governo que tem total desprezo pelo sofrimento, que mostrou na pandemia o seu desprezo pela saúde do povo brasileiro. Nós temos que garantir às pessoas as condições de sobrevivência. E, mais do que isso, vamos fazer um programa de geração de emprego e de renda para que o povo brasileiro possa sair dessa difícil situação. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Obrigado, meu deputado. Carlos Zarate.